Música Tudo é saltar, tudo é saltar, tudo é saltar, tudo é saltar Bom, já chega Tá bom? Estamos muito assaltados Não se nota, não se nota nada Não, não tem Não se nota, não se nota Bem-vindos ao Cicel Stars Sejam muito bem-vindos ao Curto e Curto Como é que é estar desse lado? É bom Muito bem Estão preparados para uma hora e um quarto de programa? Sim Animados? Sim, posso responder eu? Posso? Sim Ah Ah, o quê? Estou aqui a falar comigo ao telefone Eu tenho sempre uma chamada ligada Tá? Tá? É o quê? É para a Rita mostrar a saia? Não, porque sabes... Porque está orgulhosa da saia e fica bem Está bem É da New Yorker, que é o nosso patrocínio Portanto, convém, não é? Também Obrigada Então, fazemos assim Vamos fazer uma coisa, ok? Eu vou dizer os destaques do programa Enquanto tu mostras a saia Ok E assim as pessoas têm um estímulo visual Ao mesmo tempo que adquirem informação Ok Sinto-me um bocadinho Eu estou um bocadinho vestida à leiteira Ok? Porquê? Não parece que vou entregar garrafas de leite fresquinhas à casa, à vossa casa? Não parece? Hoje, no programa, temos o Circuito Mundial de Wakeboard E vamos receber o campeão nacional Não é qualquer um É o campeão nacional Bernardo Branco E vamos também falar do projeto de Rádio Executiva Escolas Que fomos recebendo várias escolas aqui E agora vamos falar da última Ah, então, isso acabou os destaques Está bem Pronto A atitude é para mostrar a saia É para mostrar a saia E vamos também receber quem? Vamos também receber Pedro Figueiredo O comediante que vai repor o seu espetáculo É verdade Infinitos Mil Que é Infinitos Mil Cómico É verdade E vamos ter também o quê? Compras da Rita São as compras da Rita As compras da Rita O que será? Não sei o que se fez Ok Vamos ter também Compras da Rita Tu falas todo o genérico Tu és um programa em ti próprio One Woman Show Tu és o One Woman Show Não sei, não sei, Guilherme, se que não sou É zero One Woman Show E é muito bonita a saia Muito obrigada É muito bonita Muito obrigada E eu comprei igual em cor laranja Portanto Ah, mas não podias dizer hoje Se não parecias tipo um Playmobil Não é? Sim Toda em cor laranja Sim, um Playmobil bombeiro Um Playmobil bombeiro É isso que nós temos para vocês hoje no programa É o wakeboard É Yeah Já fiz é? Não fizeste wakeboard? Já fiz wakeboard E consegui manter-me em pé Isso é o que interessa É uma pessoa manter-se em pé Eu sei Em cima da prancha No dia seguinte não tanto Em cima da prancha consegui Eu nunca consegui por acaso De pôr-me em pé No wakeboard É muito difícil E também temos um tema Não é? Epá, temos um tema incrível E este tema Nós até podemos dizer porquê Podemos dizer A que propósito É que nos lembrámos disto Sim, sim Porque o nosso convidado Pedro Figueiredo Que ainda está a maquilhar Demora muito Ele precisa muito Sim, sim E é um bocadinho de idá Eu não quero Não quero esse tom Ele precisa de horas de maquilhagem Porque só não dá Sim, sim Põe-me primeiro um verde Para as olheiras E depois é Bom, sim Ele tem um beat Sim, tem um pedaço de texto De stand-up Em que fala da cadeira Que toda a gente tem no quarto Sim E que vai pôndo a roupa Para arrumar E que nunca arruma Ou seja, a cadeira Só serve para levar Com a roupa em cima É um depositório De roupa suja Ou lavada Nunca se sabe, não é? Ou por dobrar Ou para pôr no sítio Ou que tu Sabe aquela roupa Sabe aquela roupa Que tu às vezes usas uma vez Só para te ir de tomar um café Tiveste duas ou três horas De casa Sim Pões em cima da cama E deixas lá para pensar Se usas outra vez Ou pões para lavar Pá, aí duas horas depois Chegas ao pé da camisola Podes usar no dia a seguir Tá bom E eu só cheiro aqui Debaixo do braço Só cheiro Não, eu pego na roupa Tipo E nas costas também Um bolbo de roupa, não é? Sim A bolbo e faço Tá bom Amanhã uso Muito bem É uma boa Estás a ver esta? É uma... Sim, cheiras Há uma semana que faço isso Com esta Pego e faço Tá bom Amanhã uso-se Amanhã Sim Lavado Sim E está sempre nessa cadeira E o Pedro Figueiredo Faz esse pecado de texto E toda a gente tem, não é? Toda a gente tem essa cadeira Toda a gente tem, aliás, uma parte desarrumada Que está sempre desarrumada Eu às vezes tenho uma parte desarrumada Mas faço por arrumada Quando as pessoas não estão a ver É pá Que é o quarto É o quarto Ah, já sei Às vezes é difícil Eu sei Os homens fazem muito isso É verdade Sim, é o quarto Ajeitam muito É o quarto Quando se sentam Quando se estão a ver televisão De repente posam lá a mão Naquela parte desarrumada É o quarto Sim Às vezes também tem a ver com Às vezes é o calor O calor O calor também dilata ao quarto Tem a ver com a própria anatomia também, não é? Sim, sim Calma, mas tem o quarto maior E homens tem o quarto baixo Porque há homens até que às vezes têm O quarto inclinado Já reparaste? Quando o chão não é nivelado E o teu quarto está um bocado mais Já reparaste nisso? Já, cá às vezes há uma ligeira inclinação Sim, acontece muito Às vezes as pessoas Nem todos os quartos têm que ser direitos Como é que é o teu quarto? Qual é o tema? Rápido O máximo é muito esse Por acaso Assim, a frase Concretamente Eu vou lançar o tema Ah, queres que eu Não, eu lanço O tema Zasso Do programa Hoje é O Guilherme vai dizer O que é que nunca consegues Ter arrumado? Fizemos, se calhar, uma maceta para isto Uma básica coisa Porque estivemos a falar de quartos, não é? Exato Estivemos a falar de quartos Desnivelados Mas na verdade nós queremos saber O que é que vocês nunca têm arrumado Pode ser qualquer coisa Pode ser desde o quarto Pode ser o armário da roupa Pode ser a mesa A secretária A secretária de trabalho, não é, Rita? É verdade A secretária de trabalho, não é, Rita? Pode ser o desk-top Eu tenho o desk-top muito desarrumado Olha Sabe, aquelas pessoas que nunca põem os Sim, sim, sim Os ícones todos alinhados Eu tenho o desk-top Eu também sou muito desorganizada Portanto é normal ter várias coisas arrumadas Hashtag socialstars Deixa-me só dizer às pessoas Não, não Não te fazem embora, Rita Diz, não, conta Conta tudo Ou liguem para nós 214434847 Ou 214434852 E dizem o que é que têm desarrumado Por exemplo Por exemplo Vocês tirarem Tirarem uma foto Tirarem uma foto É o que têm desarrumado E partilharem nas redes sociais Connosco Com a nossa hashtag socialstars Sim E partilharem o vosso quarto A vossa sala O que vocês quiserem partilhar Que esteja desarrumado Sim Eu tenho Eu por acaso tirei uma foto Hoje à minha secretária Do quarto Ao teu quarto E é este Está cá Cá está a minha secretária Está um bocado desarrumada Tenho acetona Tenho várias coisas Tipo, olha Desenhei aquele coisinho Estás a ver aquela palhaça Qual palhaça? A própria caixa Fio que desenhei Dá para ver Espera, tu tens dois bonecos nus Como uma maçã Não, são bonecos que me acompanham Desde que saí de casa dos meus pais Foi o que eles me deram Não, estou brincando Espera, é que isto é estranho Tu tens moedas Tens uma caixa Que não se sabe muito bem o que é O que é isto? Olha, por acaso é engraçado É um Game Boy Mas muito, muito antigo Dos anos 70 180 Sim, é o Caveman Na verdade Ok? E esta foto Estás com quem nesta foto? Com as minhas amigas A Figueira da Foz Com a Ingrid No casamento é a Ingrid Ah, a grande Ingrid Parabéns, Ingrid Olha, e esta coisa morta aqui roxa É o quê? Que bicho é este? Isso foi um voodoo que um dia fizeram Comigo Fizeram um boneco voodoo Em que puseram a minha cara Na pontinha Mas não dá para ver E tenho uma... Olha, a origem... Olha, vê Parece que estou a dar uma de intelectual Mas não, calhou A sério Tenho mesmo aquele livro A origem das espécies Comecei a ler Já, já, estava sem querer aqui Mesmo pousado para receber a primeira Ainda estou na parte dos pompos-correio Portanto, ainda não passei dessa parte Mas parece que está bem Sabes o que é que eu noto muito nesta fotografia? É que tu precisas de comprar malas Porque do que eu vejo aqui Tu só tens Uma Duas Três Quatro Cinco Só tens cinco malas Não é muito, por acaso? Não, não é Eu acho que precisas de mais Esta coisinha preta que estás a ver aí Não é uma mala É um necessaire, ok? Ok? É um necessaire Olha, e diz uma coisa O que é que está dentro deste saco? A roupa que é para levar para a Figueira da Foz Ou para... Pois aí, aí tal Quem é que tens aqui? Está muito desarrumado Eu não vejo o João Paulo Pai há uma semana Eu quero saber se isto não é o João Paulo Tenho metade do João Paulo aí A outra metade está no outro saco Metade do João Paulo está aqui? Está no frigorífico Sim, está no frigorífico Olha, para cá, se não é uma coisa de vocês Imagina que nunca tenho o frigorífico arrumado Eu nunca arrumo o frigorífico Tudo que arrumas? Eu venho das compras Abro o frigorífico E pego nas coisas E sentes aquele cheirinho também bom do frigorífico? Normalmente é bom ou mal o cheiro do frigorífico? É Mal Depende Quando está calor Faz aquele bafo, não é? A balneário de ginásio Não sei Mas o que eu faço é Eu abro e jogo tetris com as coisas Tipo iogurtes E vou tirando para dentro do frigorífico Uma cena que também eu costumo ter desarrumado É o nós arrumamos a loiça Que parece que estamos a jogar tetris também Um balcãozinho No balcão, sim Onde pôr a loiça de forma a que não caia toda Consigo fazer uma pirâmide de loiça Sem nunca cair Ah, a loiça que está suja e que ainda não limpaste? Não, limpa A loiça limpa Ah, é lavada mas a secar E que é difícil porque ela molhada escorrega mais Espero que não tenham posto agora Não, não, não Se calhar ligaram agora Ela está a falar de louça De louça Pronto, e na verdade é uma arte Eu quero ir à tua casa Já chega Está bom Já mostramos muito Eu quero ir à tua casa jogar genga Ah, essa é a cadeira Quero ir à tua casa jogar genga com a tua loiça lavada Genga? Tens assim a torre, não é? E eu chego lá e digo Vou tirar estes de pratos E tiro o prato Depois tu tens que ir tirar um copo Sim Mas há Sim, diariamente passo por isso Ok Pronto, e esta é outra São mantas e robes Ah, isto é um ângulo inverso Parece futebol isto Não, isto é Exato Isto é um ângulo inverso? Tu sentas-te em cima de um panamá? Eu não me sento ainda, na verdade Eu tenho aí este chapéu Mas eu nunca usei o chapéu Está sempre lá Porquê que te sentas em cima do panamá? Quando tu conheces pessoas Que se calhar davam bom uso ao panamá Eu não uso esta cadeira nunca Esta cadeira só serve para pôr Mantas, robes Lá está, é a cadeira do quarto do Vigre Exatamente Exatamente Aqui falámos isso Esta é uma das minhas caixas Tenho outras Ok E pronto, e é isto É isto que os queremos falar É de desarrumação É de desarrumação Portanto, não está assim tão desarrumado Não ficou já? Podia ser pior Não ficou já desarrumado Não, já está mais ou menos É que as vezes também acontece isto Eu penso assim Vou dar um jeitinho ao meu armário Vou pôr a roupa como deve ser Vou arrumar o quarto Uma pessoa arruma o quarto E sai E volta meia hora depois Está tudo desfeito já Foi o cão Tu tens dois gatos agora Pequeninhos bebés Sim Não fazem aquilo Sou eu próprio Tenho uma espécie de álcool Não faz isso Já partilhaste esta experiência De ter dois gatos Sinto que eu partilho pouco os gatos Dois gatinhos fofinhos Já disseste Eu arranjei duas coisas muito fofas Pequeninitas E dei os nomes mais dementes do mundo Pois é, não sei quais são os nomes O nome é Um dos gatos chama-se BB-8 Como o robô do Star Wars BB-8, ok Nada nerd E a outra chama-se Guinness Que é uma bebida espirituosa Que só podes consumir Se tiveres mais de 16 anos Percebo Percebo O que tu fizeste aí Ok Sim, sim Boas nomes, bons nomes, Gui Boas nomes Podem mostrar Aliás, os teus gatos Até já têm Não têm página Ah, para caso, olha É isso Já que estamos a falar disto Estas gatos só têm página de Instagram Eu resolvi arrumar as fotografias Porque é muito chato Quando as pessoas Estão sempre a partilhar fotos Dos animais de estimação A quem o dizes, Guilherme? Não é? Então o que é que eu resolvi fazer Criei um Instagram Para as minhas gatas Boa Para não chatear ninguém Falta uma aí Para não chatear ninguém Não é campeão Não falta aí uma gata Falta uma Bom Eu peço desculpa à Raquel Strada Que por isso inventou isto O cão Já têm presenças Já fazem presenças Minha gata já faz presenças Então o que é isto? Qual é o próximo evento? Vão a um casamento Na margem sul E estão a cobrar bem Estão a cobrar para aí mil euros Cada uma Pronto As duas é mais caro E isto são elas à porrada Se isto não são as coisas É que o que nós devíamos fazer era Punhamos vídeos das minhas gatas Durante uma hora e um quarto E as pessoas viam isto em casa E nós íamos neste ecrãzinho Íamos a parecer Sabes a única pessoa que ia gostar disso? Guilherme Eu Exatamente Exatamente Quantos seguidores têm a tua página de gatas? Têm 52 Faz lá e refresh Fogo Faz lá e refresh Foi a turma da primária Eu gosto de acreditar que é 52 Exatamente Continua com a 52 Pode só fazer refresh por favor Só para ter a certeza Faz agora e refresh Faz e refresh 53 Uhul Ouva alguém Ouva alguém Desculpa Pode só fazer refresh Faz só refresh Só para confirmar 53 Exato Vamos continuar ao longo do programa A fazer um direct Para a página de Instagram Dos gatinhos Mas reparem que não fui eu que trouxe isto à baila Foi a Rita que quis Sim eu quis Por acaso quis Desculpa Quis introduzir Não tem mal E introduziste e introduziste bem Introduziste bem Muito obrigada Olha e o tema Lembras-te Lembra as pessoas do tema O tema é O que é que não consegues ter arrumado É assim É mesmo assim É exatamente assim como eu disse Nós tivemos muito tempo a pensar O que é que nunca consegues ter arrumado O que é que nunca consegues ter arrumado É isso nós queremos saber Liga através do 214434852 Ou 214434847 Participa do nosso tema Use a hashtag CCO SARS Para participar no Twitter E no Facebook E digam-nos O que é que vocês Têm sempre desarrumado E mandem uma foto Ou por que não Imagina Tem o frigorífico de arrumado Tem o quarto de arrumado Eu já portalei as minhas fotos E aí E aí E aí